Vamos lá, inscrições do ProUni 2018, qual é o período de inscrição para o processo seletivo do ProUni? O processo seletivo do ProUni do primeiro semestre de 2018 terá uma única etapa de inscrição, dia 6 de fevereiro até as 23h50, dia 9 de fevereiro de 2018, observando o horário oficial de Brasília, Distrito Federal. As inscrições do ProUni gratuitas serão feitas exclusivamente pela internet, na página do ProUni. Como fazer a inscrição do ProUni? A inscrição gratuita deve ser feita exclusivamente pela internet, na página do ProUni. O candidato pode pesquisar online as instituições e curso com oferta de bolsas no processo seletivo do primeiro semestre de 2018. Para que serve a inscrição, o candidato deve informar o número da inscrição do ENEM 2017 e a senha mais recente usada no ENEM. Caso não se recorde do número da inscrição do ENEM 2017 ou da senha, o candidato pode recuperá-las na página do ENEM. Ao efetuar a inscrição, o candidato pode escolher, em ordem de referências, até duas opções, instituições e custos e turnos, dentre as bolsas disponíveis, de acordo com seu perfil. O candidato, com deficiência ou se autodeclarar indígena, preto ou pardo, pode optar por concorrer a bolsas destinadas nas políticas de ações afirmativas. Durante o período de inscrições da inscrição, o candidato, ao ter as suas opções, será considerado valido até a última inscrição confirmada. Uma vez por dia, o sistema do ProUni calcula a nota de corte, a menor nota fica entre potencialmente a pré-selecionada, opa, a menor nota, para ficar entre as potenciais pré-selecionada, cada turno, com as bases dos números de bolsas disponíveis no qual o candidato se... opa, com a base das bolsas disponíveis no total de candidatos inscritos por curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da sua inscrição. Era garantida para a pré-inscrição para bolsas ofertadas. O sistema ProUni não faz o cálculo em tempo real. A nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos. Só será informada pelo sistema a partir do segundo dia da inscrição. Como fazer a inscrição? Caso o candidato não tenha computador, todas as instituições de ensino participantes do ProUni devem oferecer acesso gratuito à internet aos candidatos que pretendem fazer a inscrição. É possível escolher qualquer curso em qualquer instituição? Sim, desde que você tenha uma instituição, seja participante do ProUni e o curso tenha a bolsa disponível. Ao fazer a inscrição, o candidato faz até duas opções de curso. O curso de instituição de educação superior e entre bolsas disponíveis. Confirme no seu perfil. Há outros cursos que exigem requisitos específicos para a matrícula. Entre os cursos de ciências aeronáuticas, por exemplo, o estudante deve, dentre outras exigências, licença de piloto privado e um número específico de horas de voo. Assim é necessário ter atenção ao fazer as opções do curso no momento da inscrição do ProUni. Caso o estudante deixe comprovar os requisitos dessa natureza, perde o direito da bolsa. O ProUni reserva cotas para pessoas com deficiência, auto declarados indígenas, pardos e pretos. O principal de bolsas destinado a cotistas é igual àqueles cidadãos pretos e patos indígenas em cada unidade da federação. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, o IBGE, vale lembrar que o candidato cotista também deve se enquadrar nos demais critérios da seleção do ProUni. Yeah! You did it! You did it!